Leo Santana foi a chapada dos Guimarães no Mato Grosso para se apresentar em mais um show. Confira agora os melhores momentos. Leandro Pagó de Baiano, tamo junto! Só pra chegar, né? Saudações, A, E, S. Tira um pouco o reverb. Boa noite, boa noite, equipe. Cantor de vocês que nos fala. Dê um pouco de volume, a voz mais presente no fone, hein? Saudações, A, E, S. Saudações, A, E, S. E aí E aí Eu tô sorrindo à toa Tô sempre sendo de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Você me deixou, apaixona de mim 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 Vai comprar uma bolsa, sem barriga, só não me arranha, só não me arranha, só não me arranha, só não me deixar marcar, pra não ficar na cara, 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 vai comprar uma bolsa, se tá com carinho, vai jogando a boca, pra não ficar na cara, pra não ficar na cara, tá com carinho, vai jogando a boca, pra não ficar na cara, больше das maracas, se tá com carinho, vai jogando a boca, Adware. O que é isso? Um, dois, três, um. Um, dois, três, um.